Meu amigo, você tem filhos? Sim. Né? Se você vê o seu filho triste, dói. É difícil? Não dói? Muito. Dói muito a gente ver o filho da gente triste. Pior é quando você promete um brinquedo pro seu filho e você não dá. A criança cria esperança, né? É. Você mexe com o coração, você mexe com o sentimento da criança, etc e tal. Pois é, é uma grande empresa de brinquedos, né? Está em todos os shoppings. Fez promoções pela internet de até 70% de desconto em brinquedos por conta da pandemia, etc e tal. Lojas fechadas. Lojas fechadas. Lojas fechadas. As crianças fazendo aniversário e não recebendo absolutamente nada porque não pode fazer festa e não dá pra comprar o brinquedo. Então os pais recorrem à internet, correto? Exatamente. Essa é a única saída. E quando você compra, paga e não recebe o brinquedo? É pior. Né? Porque um exemplo, a gente está falando agora, o filho cria esperança e fica esperando se é o pai ou a mãe que não recebe, é uma coisa. Mas o filho fica contando os dias, as horas pra receber aquele brinquedo tão esperado. E você não consegue explicar para uma criança, dependendo da idade dela, que o brinquedo não vai chegar. E por que não vai chegar? Vamos ver a denúncia que chegou pra gente. Na verdade, três denúncias já chegaram, mas existem muito mais pessoas que estão reclamando nas mesmas condições. Vamos ver. 43 reais e 99 centavos. Foi este o valor que Natália gastou na boneca para a filha. Eu efetuei uma compra de uma boneca na promoção. O site todo estava na promoção, não há um dia. Não neste dia, já fazia um tempo que o site estava na promoção. Então, eu estava sempre acompanhando até que eu achei a boneca. Comprei essa boneca pra minha filha, né? Pra retirar na loja no dia seguinte. Até aí tudo certo. Comprei a boneca, efetuei o pagamento, não dá provado direitinho, marco pra não buscar no outro dia a boneca. Menos de 24 horas antes de ir até a loja, Natália recebeu um e-mail. Nele, a empresa comunicava o cancelamento da compra por causa de um erro. Tinha um erro no sistema, havido um erro no sistema, onde abaixou o valor da boneca e não seria aquele valor. Que dentro de 10 dias úteis, iria devolver esse dinheiro, estornar no cartão. Sendo que eu não queria o estorno do cartão, eu queria a boneca. Até porque eu já tinha até falado com minha filha da boneca, ela ficou super chateada. Paula foi outra consumidora que viu o anúncio no site e não teve dúvida. Com o filho, pegou o dinheiro do cofrinho e gastou mais de R$ 197 no brinquedo que ele tanto queria. Infelizmente, a história se repetiu. A Rihap fez um anúncio de 50% de desconto e na mesma hora eu comprei o brinquedo pra ele. Emiti o boleto pelo site mesmo, eu paguei o boleto. E recebi um e-mail no outro dia confirmando que foi pago o meu pedido e que o brinquedo seria enviado pra ele. Logo na sequência, eu recebi um outro e-mail cancelando a compra, a Rihap cancelando a compra, dizendo que o preço do brinquedo estava errado. Através de um comunicado aos compradores, a empresa Rihap alega que este erro foi uma falha no sistema que fez alterar os valores dos produtos. Segundo Natália, este é um problema recorrente e através das redes sociais descobriu que muitos outros clientes estavam com o mesmo problema. Muitas reclamações, ou com o mesmo problema que o meu, ou então que eu comprei o produto, ou então que na hora de retirar o produto eles cancelaram a compra, enfim, um descaso com a população, né, com o consumidor. Além de não receber os produtos, os consumidores reclamam também que a empresa não realiza a devolução do dinheiro. Eles ficam apenas com as explicações. Eles me responderam por lá, dizendo que tiveram esses problemas e que não poderiam fornecer o produto que nós compramos e íamos reembolsar desse valor, coisa que até hoje ainda não foi resolvida. A preocupação das mães, além da devolução do dinheiro, é também com as crianças. Eu espero que você me ajude, porque a gente está lidando com a frustração de uma criança e eu acho que isso é muito sério. Bruno, a gente está trazendo essa denúncia aqui pelo seguinte motivo. Aqueles que anunciam através de sites ou das redes sociais têm que tomar cuidado com o preço que estão anunciando. E não dá para dizer que foi um erro no sistema, porque não é possível que uma empresa do tamanho da Rehap não tenha gente para verificar o que está colocando no ar. Não dá para entender um negócio desse. Se é que a empresa vinha fazendo promoção, promoções com até 70% de desconto, nós vamos já conversar com uma das mães por telefone. Olha só o que diz o texto da lei. Vamos mostrar aqui para o pessoal, para que a gente possa entender quando se faz publicidade ou preço, o que significa. Diz aqui no artigo 37, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O caso aqui é de publicidade enganosa. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, que é o caso aqui preço e qualquer outros dados sobre os produtos e serviços. Bom, se a legislação diz que, mesmo por omissão, você tem que bancar o que você prometeu, O artigo 30 diz, inclusive, o seguinte, olha. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O que é um contrato? Não é um contrato assinado. Toda vez que você faz uma compra, você faz um contrato de compra e venda. Você sacou o dinheiro para pagar, o comerciante te entregou o produto, isto é um contrato de compra e venda. É um contrato verbal de compra e venda. Ora, se você anuncia, tem que cumprir o que você anunciou. E se não existe revisor para saber o que está sendo colocado no site da empresa, a empresa tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. E aí, dentro desse conceito, a empresa fez uma nota. Sim. Vamos mostrar? Nota de esclarecimento. O grupo Rehap gostaria de pedir desculpas pelo cancelamento da compra eletrônica realizada por dezenas de clientes em seu site Esclarecer, Esclarecer que tal fato ocorreu por um erro de precificação em seu sistema que afetou o valor de muitos produtos, deixando os mesmos... Segura aí um pouquinho. Sim. Não é um produto, nós estamos falando de muitos produtos. Então, eles podem alegar que houve erro num produto ou no outro e que porque o preço é vil, muito pequeno, em relação ao preço que está sendo vendido, né? Eles poderiam cessar a venda. O problema é mais grave, porque a pessoa comprou, eles deram aceite na compra, disseram que a compra estava efetuada e depois eles voltam atrás. Então, eles não pararam o processo no meio do caminho. Eles quiseram parar o processo depois da compra efetuada. Só o produto não tinha sido recebido. Essa é a discussão. Mas vamos lá, continua. Deixando os mesmos com os preços extremamente reduzidos e com descontos impossíveis de praticar, muito abaixo dos usualmente praticados pelo mercado. É importante reforçar que quando esse tipo de erro é tão visível e perceptível, os tribunais aceitam a interrupção do processo da compra, processo de compra. Foram apresentados, por exemplo, brinquedos de R$ 2.999,99 por R$ 67,99. Segura aí um pouquinho. É verdade isso em relação aos consumidores que reclamaram? Então, vou dizer para vocês. A Paula reclamou de que estava comprando um veículo, um Arrog da Supernova. O produto, ela pagou R$ 197,26 e nós fomos ao mercado para levantar qual era o preço desse produto. Então, nós encontramos de R$ 300,00 a R$ 445,00 no site. Se existia uma promoção que iria até 70%, no preço mínimo que nós encontramos, que era de R$ 300,00, e ela estava pagando R$ 197,00, o desconto seria de, em média, 34%. Mentira! Afirmação falsa e enganosa, que é crime também. Além do crime praticado pela empresa por publicidade enganosa, que está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor, tem pena de detenção de três meses a um ano, ainda vem aqui dizer que o preço era vil. E que os tribunais, de fato, os tribunais, existem sentenças transitadas e julgadas nos tribunais, dizendo o seguinte, olha, quando o preço é muito, muito diferente, como eles estão citando aí, e citam, inclusive, a compra de uma motocicleta, leia aí, por favor. Ou seja, o mesmo que oferecer uma moto de R$ 8.000,00 por R$ 180,00. Pois é. Que não é o caso. É o exemplo que eles usam na sequência dessa história. Que não é o caso. Então, no primeiro brinquedo, nós encontramos uma diferença de preço, né, de 34%. No segundo brinquedo, que é um triciclo, que a Gilmara comprou para o filho, o produto estava por R$ 180,00 na publicidade, e nós encontramos no mercado a R$ 386,00. Uma diferença de 56%. Se estava dentro dos 70% de desconto que eles estavam anunciando, de acordo com o que as mães estão nos dizendo, de acordo com o que as mães estão nos dizendo, estava dentro. E o último brinquedo, que era a boneca, né, Frozen, nós encontramos no mercado por R$ 152,00. E olha, vou te dizer, esses valores que nós encontramos no mercado já tem lucro. Não é preço de custo. Já tem lucro. Nós encontramos por R$ 152,00, e eles tinham anunciado por R$ 43,99. R$ 44,00, que daria uma média de 70% de desconto. Aí eu pergunto, isso é uma brincadeira com as pessoas? Uma empresa do tamanho da R-Rap, que tem outras reclamações? Por exemplo, os consumidores vão na R-Rap, e isso é uma reclamação constante. E vão para pagar em dinheiro. Todos os produtos anunciados pela R-Rap sempre são... Termina com 9, no final. Sempre termina com 9. É, sempre o quebrado, nunca o número fechado. É R$ 99,99, né? R$ 69,99. R$ 199,99, R$ 599,99. Aí o consumidor paga em dinheiro. Os caixas da R-Rap são super atenciosos, não estou discutindo o atendimento do pessoal. São super atenciosos. Mas entrega o troco sem um centavo. Ah, Celso, mais um centavo. Não importa, as pessoas que estão reclamando têm razão. É dinheiro delas. É de um em um centavo que a galinha enche o papo, diz o ditado. Né? Então não tem conversa. Tem que devolver. Não, eles se apropriam do um centavo. E as pessoas ficam chateadas com isso. Porque sequer as caixas dos estabelecimentos dizem, olha, eu não tenho um centavo. A senhora se incomoda? O senhor se incomoda? Não. É na cara dura. Vai, entrega o dinheiro e fica faltando um centavo. Então anuncia no preço real. Não faça afirmação falsa e enganosa sobre o preço. Porque isso é muito ruim para uma empresa que vende brinquedos para crianças. Ou arredonda o preço para o número fechado, não quebrado, ou enche o caixa com moeda de um centavo. Pois é. Para devolver um centavo para todo mundo que compra. Ah, não tem mais moeda de um centavo. Não tem? Então, olha, a direção da RiRap, os senhores diretores da RiRap, com todo respeito, porque hoje virou monopólio esse sangue de brinquedo. Tem duas redes, três redes que vendem brinquedos no Brasil inteiro. Elas conseguiram destruir a concorrência. Isso é uma outra história para ser discutida posteriormente. Por que essas empresas tomam conta dos shopping centers e ninguém consegue entrar? Mas isso é uma outra história que nós vamos discutir posteriormente. Já que eu estou pegando denúncia, eu vou até o final agora. Agora, então é preço. O preço bate de um com o outro, porque, inclusive, os pequenos comerciantes não conseguem concorrer. É a mesma coisa que está acontecendo no setor de farmácia. Os pequenos farmacêuticos que estão quebrando todos, não conseguem concorrer. Também é outra discussão para a gente trazer aqui na Patrulha do Consumidor. Mas, voltando aos nossos brinquedos aqui, eu tenho uma mãe que quer falar com a gente, a Paula. Tudo bem, Paula? Tudo bem, e você, Celso? Paula, conta para a gente, por que você procurou a Patrulha do Consumidor? Eu procurei a Patrulha do Consumidor porque eu acho um desaforo a RiREP não ter me dado retorno nenhum desde o dia 24 de junho. Eles não me ligaram, eu tentei fazer todo tipo de contato com ele. O meu filho está aqui, isolado numa pandemia, onde ele não vai para a escola, ele é filho único, ele quis muito um brinquedo. Esse brinquedo foi comprado para ele e não deram retorno nenhum sobre o brinquedo, sobre o meu dinheiro. Então, eu acho assim, uma... eu fiquei muito chateada com isso. Paula, quer dizer que eles não te devolveram... Ele está muito mais. Paula, desculpe que eu te cortar. Eles não devolveram o dinheiro, como eles estão dizendo aqui? Vamos continuar lendo aqui? Como que eles vão devolver o meu dinheiro se eu paguei em boleto bancário? Vamos lá. Nem contato comigo eles fizeram. Como que eles têm o meu número na conta? Nem isso eles fizeram. Eles não entraram em contato comigo. A nota de esclarecimento está aqui, os estornos destas compras já foram realizados e estão sendo apresentadas alternativas a todos esses clientes como forma de compensar este erro. É o que diz a nota de esclarecimento enviada pela Mônica Medina. Pois é. O meu não foi. Me parece, de eu saber com a produção aqui, os outros também não foram, produção? Eu preciso saber se os outros foram ou se não foram. Pelo que eu estou sabendo e pela quantidade de reclamação que nós estamos recebendo, as pessoas não estão recebendo o estorno, que é mais grave ainda, porque caracteriza a apropriação indébita de um dinheiro que não lhes pertence. Ou então entrega o produto. Ou digamos que pode ser o quê, então? Afirmação falsa e enganosa, publicidade enganosa. Nós pedimos para a RiRap, a minha produção, olha, alguém que possa entrar no ar, que possa conversar, que possa explicar. Não, não, não tem ninguém para entrar. Uma empresa desse tamanho não tem ninguém para conversar com a gente. Tem uma nota escrita. Como é que é, Carlos? Nos outros casos também, as pessoas reclamam que também não tiveram os casos resolvidos. É isso. Nos outros casos também, é semelhante ao da moça que está falando com a gente e também não tiveram resposta nenhuma. Muitas pessoas enviando, falando sobre isso. Pois é. Então aí, se apropria do dinheiro e não devolve, eu gostaria que a RiRap fosse mais clara em relação a essas coisas. Porque não está claro o que vocês estão fazendo para resolver o problema que os senhores criaram. Não foi outras pessoas que criaram. Foram os senhores que criaram. E aí, eles vão ir no final da nota querendo fazer publicidade. Nós não vamos nem ler essa parte aqui, porque isso aqui é publicidade. E publicidade tem custo. Vamos ler o final só. O grupo RiRap acredita que brincar é a melhor opção para entreter toda a família que permanece em casa devido ao novo coronavírus. E, ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento infantil. Volto a repetir. Anteciosamente, Mônica Medina. Bom, não está claro essa história e vou lhe dizer, vou dizer. Se o preço fosse vil, eu até concordaria, mas não é o caso. É o caso, Paula? Não, 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 não. Não é o caso. Qual que era a promoção que eles estavam fazendo? Porque, de acordo com as outras mães que a gente ouviu, as publicidades iam até 70... Quer dizer, as promoções iam até 70%? Isso. Meu filho viu uma promoção de até 50% nesse brinquedo. Que, no teu caso, daria 34% pelo menor preço que nós encontramos na praça e daria 56% pelo maior preço que nós encontramos na praça, que foi de 445 reais para o brinquedo. Então, não tem nada de viu. Eles não têm a vergonha na cara. Porque eu recebi uma mensagem deles ontem, pelo Facebook. Senhora Paula, o seu caso está sendo analisado, mas estamos sem meio de comunicação telefônico devido à pandemia. Logo, entraremos em contato. Celso, vai fazer um mês. Olha aí, nós estamos vendo as reclamações... Um mês que meu filho espera o brinquedo. O reclame aqui também. Um mês que ele espera o brinquedo. É, vai fazer um mês agora. Na próxima semana já faz um mês. E eu não tive retorno deles. Eles não tiveram, assim, a sensibilidade de me ligar, me dar um retorno sobre esse brinquedo ou sobre a devolução do meu dinheiro para que eu possa comprar em algum outro lugar esse brinquedo para o meu filho. Agora, será que passa na cabeça de uma empresa que vende brinquedo, que muitas mães que estão comprando na promoção não têm condição financeira para comprar fora da promoção e por isso fizeram a compra durante a promoção? Não, não passa. Não, não passa. O meu caso, nós estamos isolados numa pandemia. Meu filho é filho único. Aí eles colocam na nota para vocês que brincar faz bem. E cadê o brinquedo? Pois é, porque devia passar na cabeça deles, claro que são empresários, não sabem a dificuldade das pessoas que não têm uma renda grande, de pagar por um brinquedo, já que os brinquedos no Brasil são caríssimos, diga-se de passagem. Os brinquedos são caríssimos e está na hora, inclusive, da gente, eu vou oficiar o Procon, vou deixar claro aqui, porque o que eu faço, eu faço de forma bem transparente, oficiar o Procon, para que o Procon requisite das grandes redes o preço da compra e o preço da venda. Vamos ver qual que é a margem de lucro que essas empresas estão tendo com brinquedos. Vamos ver se existe abusividade, porque o mercado pratica em média 30%. Estou dando a dica já. O mercado pratica no máximo 30%, 35% de margem de lucro em qualquer produto que você encontra no mercado. Será que está muito acima disso? Porque brinquedo é caríssimo aqui no Brasil. Então, é tão caro que muita gente, quando viaja para o exterior, traz brinquedos na mala, um monte de brinquedos, e guarda para dar para as crianças, porque é muito mais barato. Também paga imposto fora do Brasil. Também paga imposto. Nós temos que saber o que está acontecendo com o brinquedo no Brasil. Mas, enfim, nós não estamos felizes. Eu quero receber, continuar recebendo as denúncias das pessoas que tiveram o mesmo problema, que nós vamos juntar todas. Eu vou pedir a instauração do processo administrativo no Procon. Nós vamos apurar o que está por trás dessa história. Porque vir com essa conversa mole, de preço vil, e não fazer prova do que está falando, eu não vou aceitar. A direção da ReRap, com todo respeito aos senhores ou as senhoras, não vou aceitar que vocês brinquem com as crianças do jeito que vocês estão brincando. Paula, eu te agradeço muito por ter falado com a gente. Eu que agradeço. Nós vamos até o final nessa história juntos, tá? Por favor, por favor, eu espero muito. Quem tem filho pequeno, como eu tenho, como você tem, como muita gente está nos acompanhando tem, ou como os avós têm os seus netinhos, sabe a dor de ver um filho, né, magoado, triste, chorando, porque não tem o brinquedo que o pai ou a mãe prometeram. E muitos tiram até mesmo de uma conta, algo, espera um pouquinho aqui, vamos fazer um sacrifício, aproveitar que está a promoção, realizar o sonho do filho, da filha, do neta, neta, né, e aí vem o sonho com o pesadelo. Porque, ó, vou te falar, nos canais fechados, publicidade está cheio de brinquedo. Está cheio. Que é outra discussão que o Congresso Nacional está fazendo, se deve ou não fazer publicidade de brinquedo. Porque você induz a criança a querer aquele brinquedo e depois os pais não têm condição financeira para comprar. Vocês não pensam nisso, né? Eles estão pensando só na lucratividade. É só nisso que vocês estão pensando. Pensar de fato nas crianças do jeito que vocês fazem publicidade, em cima dessa criançada que está assistindo um canal infantil e os pais já colocam no canal infantil ali, né, e bloqueiam os outros canais para que a criança tenha informação para a criança. Aí no meio do caminho aparece um monte de comerciais de produtos caríssimos. É, se vende brinquedo com preço popular é uma coisa, né? Primeiro que nem põe o preço na publicidade, né? Então você não sabe o preço do brinquedo. Só fazem propaganda para filhos de gente rica, né? Filhos de coitado trabalhador. Aí as pessoas acabam comprando. Aí o pessoal reclama que tem um monte de brinquedo falsificado na praça, que os camelôs vendem, etc e tal. De fato, esses brinquedos até são problemáticos para as crianças, porque às vezes tem tinta com chumbo no brinquedo, a criança leva a boca, ela se intoxica, etc e tal. Mas como é que ela consegue comprar um brinquedo que foi de fato, né, que passou pela certificação do Inmetro, que tem condição da criança brincar com segurança, se o preço é caríssimo? Vai comprar o brinquedo em qualquer shopping aí, nessas redes, nas duas ou três redes que estão no mercado, vai ver o preço. Vai ver o preço. É caríssimo. Então nós vamos até o fim. Vocês provocaram, não provocaram? Então agora nós vamos até o fim nessa história.